Outra ferramenta extremamente interessante no mundo de DevOps e uma ferramenta extremamente simples também é justamente o Terraform. Com ele a gente consegue provisionar recursos em nuvem de forma muito rápida e nesse curso aqui eu mostro como fazer isso. Então a gente provisiona um ambiente completo dentro do AWS e o mesmo ambiente completo dentro da GCP. Então você simplesmente configurando e colocando esses recursos conforme você precisa. E o legal, eu subi uma máquina, aí depois eu preciso removê-la, eu simplesmente rodo um comandinho e removo tudo aquilo que eu criei. Então isso é extremamente importante porque evita eu esquecer algum recurso aberto que vai me cobrar depois e eu consigo remover tudo aquilo que eu fiz. Um exemplo real, uma das empresas que eu presto consultoria teve que, eu tive que liberar uma máquina para o DBA fazer alguns testes, sei lá o PMM, fazer uma telemetria do banco de dados. Então ele enviou uma máquina para ter acesso ao banco de dados dentro da rede privada ali, eu simplesmente subi essa máquina com o Terraformer, deixei ele fazer os testes que ele precisava, depois eu simplesmente removi a máquina e tudo aquilo que eu tinha provisionado para ele. Então com isso eu economizei recursos e todos os recursos que eu utilizei durante o ambiente de testes, simplesmente removi depois. Então o Terraformer ajuda bastante e é uma ferramenta extremamente simples de aprender. Então fica aqui minha dica, um grande abraço e até a nossa próxima.